O que é a palera? O que é a palera? O que é a palera? Agora eu quero ver esse rato sobreviver, eu quero ver Esqueci a carne no fogo Ufa, quase que eu queimei a carne Cadê o pão que eu ponquei veneno pro rato? O que? Cadê isso aqui? Bom dia, tia Bom dia, fi Nossa, de calça de moletom Você não vai passar calor não, fi Que nada, eu tô com frio Então tá, né? Vai lá, boa aula Valeu, tia, tamo junto Oi, tia, bom dia E aí, João, tá estudando? Oi, tia, tô sim Ah, e você gosta de estudar, João? Gosto de estudar Pula, pula, pivoquinha Pula, 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 sem parar Pula na seu controle Só No patinho Ai, até quem tem essa praga, dormiu Que confusão Que confusão Eu vou deixar esse celular gravando aqui, vi Você pode falar Ai, só cê paga de malandrela, hein? Quem defensa De repente, só bobagem o nosso relato E aí, tio Qual que é a boa de hoje? Só avisar que o pai tá onde? Rota de chão, hein? Não vai sair Por que cê não pega um livro? Vai ler Vai estudar Aprender um curso Bom dia, dona Nilza Tudo bem? Boa tarde, vi Eita, que eu não tinha reparado que esse menino cresceu tanto Olha Eita, lapada de homem Do jeitinho que eu gosto E aí, vi Já tomou café já? Ah, dona Nilza Obrigado, Deus abençoe Já tomei café já? Ah, tá Ah, senão eu ia chamar pra tomar café aqui em casa com a tia E almoçar Você já tem comida pronta pra você almoçar hoje? Ah, minha mãe já deixou pronta já pra mim comer Obrigado, Deus abençoe, viu, dona Nilza? Ah, então tá Não, turma E o mais interessante é que isso aconteceu esses dias comigo É com a minha esposa lá em casa O quê? O que foi, Maria Joaquina? Como assim? Sim, esposa, professor Sim, minha esposa Sou casada há mais de 15 anos já e tenho dois filhos Não, não, não pode ser não Era eu Era eu que ia casar com ele Na minha cabeça nós combinávamos tanto Você tinha nascido pra mim e eu nascido pra você Era comigo que iria formar uma família Como assim Oh, mãe, a senhora viu o meu celular por aí? Quem é Guilherme, Giovana? Gostou do lanche? Hum, tá uma delícia Obrigado pelo lanche, viu? É, então vamos lá pra casa agora E aí, Sabrina E aí, Figueiredo, de boa? Ai, amiga, vamos Se não for você, então vai Me explica como que aconteceu, então Oh, mãe, mas eu não fiz Fala assim comigo Não me responde, não consultou a Tenga, hein? Oh, mãe, mas eu não Quem é Amor, abre isso aqui pra mim Não tô Ouvia com Mãe, isso lá tá bem Agora eu quero Achei na ch... Que te, brain? E o nada Tchau Pega essa roupa de cama aí E bota em cima Arruma não, hein? Pode arrumar essa coisa Roupa de cama Sua direito Eu vi isso te arrumada Eu vi isso te arrumada errado E você arrumou com um minuto Ok Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.